Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Begues. De novo eu pedi para vocês deixarem aquele joinha para a gente, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho e interagem com nossas redes sociais. Pode ir lá no Facebook, no WhatsApp, pode ir lá fazer suas perguntas, mostrar o que vocês fizeram lá no nosso grupo, dá lá uma curtida no Instagram e segue a gente no Instagram, tá? Para poder ajudar o nosso canal a crescer e compartilha, tá? Compartilha e fala com as amigas e vamos fazer o canal crescer aí, tá? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma calça que está usando muito, é uma calça Saruel. Esse molde é uma modelagem, eu acho que é russa, eu peguei no site russo, né? E não dá para vocês entenderem o que está escrito lá, eu também não estou conseguindo entender, mas eu vou fazer para vocês verem como é que faz. É muito fácil, até para os iniciantes, para poder tirar esse molde, é rápido e fácil. A calça vai de dois, três, tem dois, três, quatro, cinco e seis anos, tá? Que dá para vocês fazerem para as crianças aí. E aqui, aqui é a dobra do tecido, né? Essa parte aqui, ó, é a ribana das pernas, da perna. A gente vai dobrar, depois que cortar, e aí vai colocar aqui na perninha, tá? E esse aqui é o coça, é o coça. O coça é exato do tamanho da calça. E aí, eles pedem para você colocar por dentro um elástico. Então, eu vou usar um elástico de quatro centímetros para colocar por dentro desse coça, tá? Vamos lá para a aula, que eu vou mostrar para vocês como é que ficou cortado. Esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque essa calça não tem segredo, é muito facinha de fazer, ótima para os iniciantes, tá? Ó, aqui eu cortei duas vezes espelhado. Espelhado é quando você está dobrando o tecido um com o outro, né? Direito com direito. Na dobra do tecido, aqui a dobra do tecido, eu cortei dobrado, certo? Dobrado aqui, e cortei duas vezes, para ser a frente e as costas, certo? Então, aqui já está a calça cortada. E essa parte aqui, ó, é a ribana das pernas. Eu cortei também duas vezes espelhado, ó, duas vezes, e cortei a ribana das pernas. A ribana das pernas a gente vai dobrar no meio, como a gente faz as calças de moletom. A gente vai fazer assim, ó, vai dobrar ela aqui no meio, vai costurar aqui no comprimento, depois a gente vai dobrar e pregar aqui na perninha, tá? Não tem muito segredo, né? Agora, o cós é que me pegou um pouquinho aqui, porque é um pouquinho diferente do que a gente costuma trabalhar. Olha, aqui no molde, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem um espaço aqui, que ele manda dar uma prega, tá vendo, ó? A gente corta esse biquinho aqui e ele dá uma prega. Então, você vai juntar de um lado para o outro, que ele vai ficar tipo aquelas calças bombacha, lá do sul. E a gente vai pegar e vai costurar daqui até aqui, nessa medidinha que eles pedem, tá vendo? Que dá mais ou menos, deixa eu ver quanto que tem aqui. Aqui vai ter, ó, três centímetros. Então, você vai entrar na costura três centímetros nessa calça. Aqui nós vamos fazer o quê, então? Dos dois lados, né, ó? A gente vai vir aqui com a nossa calça, vai dobrar aqui fazendo uma prega e vai costurar três centímetros aqui para dentro, ó. Tá vendo? Vai ficar uma preguinha aqui, ó. E uma outra desse lado, dos dois lados. Isso vai fazer na frente e na parte das costas. Então, ó, aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei essa preguinha e já coloquei aqui um alfinete, que eu sei que eu vou ter que entrar na costura aqui três centímetros, né? Essa é a parte da frente, ó. Tá vendo esse biquinho aqui também? Eu vou dobrar, então. A gente dobra direito com direito. Põe aqui um alfinete só para segurar. E eu vou entrar, então, nessa preguinha aqui, ó, assim que... Aqui, no comecinho da prega, eu vou entrar três centímetros. Você vai e volta retrocedendo, que já dá o acabamento aqui dessa peça. Tá vendo? Duas preguinhas. Eu vou fazer para vocês verem, ó. Entende? Achei elas bem direitinho ali. E aqui no finalzinho da prega, se preferir, gente, passa uma canetinha, um jiz de alfaiate, ou então passa lá o seu... É... como é que chama? Aquele sabonete, né? Que a gente costuma usar também para riscar. Também serve. Você vai e coloca três centímetros aqui, que é o limite. Ó, aqui também. Três centímetros. Você vai e volta. Estou costurando a preguinha pelo aviso. A parte da frente vai ficar assim, ó. Tá vendo? Depois a gente arruma essa preguinha aqui assim, ó. Para ficar ajeitadinha aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer na parte das costas. Igualzinha, a mesma preguinha. Então, pessoal, fica assim, ó. As preguinhas aqui, dos dois lados, tá vendo? Dos dois ladinhos. Aí, nós vamos colocar um sobre a outra. E vamos fechar a lateral e a entre pernas, tá? Que a gente vê etiquetinha, agora é a hora de colocar a etiquetinha. Pessoal, ficou assim. Eu passei a minha costura e dei o meu acabamento. Eu tô trabalhando com a overlock. Se você não tem a overlock, você pode fazer na costura inglesa ou francesa. Ou até passar um viézinho aqui pra dar acabamento, tá bom? Pode ser também aquela zig-zag, quem tem zig-zag, dá acabamento no zig-zag. Só não deixa de fazer a peça, tá bom, gente? Que é super simples e tá super na moda. Então, esse que eu tô fazendo é de seis anos. Tô fazendo pro meu netinho que tá passando as férias aqui em casa. Depois eu vou tirar uma foto dele e vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo do nenê, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora, essa parte aqui, ó, é a parte da barrinha, certo? De ribana. Então, eu cortei a ribana na medida, que tá aqui marcando no molde. E essa parte que foi espontada é onde vai ter a dobra, né? Ou seja, vai ficar assim, ó. Vai ser dobrado e eu vou aplicar assim, certo? Aqui embaixo. Só que, antes disso, nós vamos fechar. Então, nós vamos fechar a lateral, ó. Tá vendo? É aqui que eu vou ter que dobrar, certo? Então, eu vou costurar deste lado, ó. Você dobra assim, direito com direito. Passa uma costura aqui nas duas e a gente vai dobrar pra aplicar. Já eu venho pra mostrar pra vocês. Passei a costurinha na reta mesmo, tá vendo? Como eu usei a linha branca aqui, eu pus a linha branca também. Se você preferir colocar na linha azul marinho da cor, da barra, né? Ou se você estiver fazendo com outra cor, procura colocar a cor da linha que você tá fazendo, tá? A gente vai agora pegar essa parte aqui e vai dobrar. Essa parte aqui da costurinha, ó, a gente abre pra não ficar muito pano de um lado só. Deixa abertinho assim, ó. E aí, une um com a outra assim e dobra. Toda volta, tá? Já virou nosso punho, tá vendo? Aí, você vai pegar essa costurinha e vai jogar pro meio da perna. Nós vamos posicionar assim, ó. Vamos vestir. Vou pôr aqui pra você ver melhor, ó. Vou vestir aqui dentro da barrinha. E essa costurinha lateral tem que ficar junto do meio da perna. O que você vai fazer aqui, ó? Junta essas duas, essas três costurinhas aqui. E aí, você vai passar na máquina uma costura. Unindo toda essa volta aqui, ó. Passando toda a volta pra unir essa barrinha aqui, tá? Você vai passar a costura na reta e vai dar acabamento no overlock ou na onde você estiver dando acabamento, né? Se você estiver na zigue-zague, dá acabamento na zigue-zague, tá bom? Ó, ficou assim, então, a minha ribana aqui na perninha, tá vendo? Já passei a costura e dei o meu acabamento, tá? Agora, gente, tem aqui o cos. Ó, quando você colocar o cos aqui, você vai perceber que ele é bem menor. Mas não esquece que ribana é ribana e ribana estica, tá? E pra ficar mais firmezinho, porque a ribana também, ela laceia, a gente vai colocar a mesma medida aqui, ó, de elástico, tá? Pra lá e pra cá, tá? Que são dois, né? Eu vou abrir pra vocês verem. Fica mais claro a explicação. Aqui é o cos todo, né? Toda a volta. Aí, você vai colocar um elástico deste tamanho aqui, ó. Tá? Como é que nós vamos colocar ele aqui? Ó, nessa parte aqui, a gente vai dobrar lá no meio, com o elástico lá dentro. E o elástico, gente, ó, vem mais perto, Júlio, pra eles verem direitinho. O elástico, ele tem que ficar bem aqui na esquina mesmo, ó, bem aqui, tá? Nessa partezinha aqui da divisão aqui do meio, ó. Dá pra ver, né? Tá dando pra ver, Júlio? Dá. Dá, né? Aí, você vem e firma aqui com o alfinete e faz a mesma coisa do outro lado. Vamos dividir no meio, ó, e o elástico tem que ficar aqui nesse limite. Bem aqui, tá? Então, ele vai ajudar a dar uma firmada aqui nesse cos, porque a ribana, ela vai ceder um pouquinho. Com o passar do tempo, lavagem, ela cede, tá? Então, ó, o elástico vai ficar aqui. Tá vendo que ele tá do mesmo tamanho do cos? Mas o cos, ó, o tamanho aqui da cintura frente e trás, ó, ele tá bem menor, tá vendo? Ele vai esticar, mas ele vai ficar bem firmezinho aqui na cintura da criança, tá? Então, você vai fazer o que aqui, ó? A gente achou aqui o meio, né? Mas você vai passar assim, ó. Você vai vir aqui, vai abrir e vai passar uma costurinha firmando ele bem aqui nessa posição. Tá? Ó, bem aqui. Tá vendo? Ele tá no meio, exatamente no meio. Se eu dobrar aqui, você vai ver que ele tá bem no meio. A gente vai fazer o que agora aqui? Vai passar uma costurinha firmando esse elástico primeiro. Depois, a gente vai juntar, ó, direito com direito aqui, ó. E vai passar uma outra costurinha unindo, ó, elástico e o... A ribana, o cos todinho, de ponta a ponta, tá? Não esquece de retroceder no começo e no final, que é pra não abrir essa costura. Olha, vai ficar assim no nosso cos, tá? Tá vendo? Os dois elásticos tão batendo aqui e eles tão bem no meio da nossa costura. A gente agora vai abrir a costura. Abertinho assim. E vai unir um com o outro. Tá vendo? Ó, o elástico tá bem aqui, eu tô sentindo ele aqui no limite, tá? Dobra aqui e o elástico vai aqui dentro. Pronto. Isso aqui. Essa parte da costura, a gente vai posicionar ele nas costas. Que vai ficar bem no meio aqui, ó. Pro lado do direito, tá? Direito do cos com direito da roupa, ó. Então, você posiciona bem aqui no meio, você vai posicionar essa costura aqui. Vamos colocar aqui um alfinete pra vocês visualizarem bem como vai ser. É praticamente a mesma coisa que a gente coloca nos costos das outras roupinhas. Aqui agora você vai achar o outro meio, ó. Tá vendo? Aqui tá o meio, a costurinha. Você vai achar o outro meio, do outro lado. Essa parte aqui, então, nós vamos firmar na frente, pelo direito, ó. As duas costuras, tá vendo? Os dois, as duas pregas. Bem no meio dessas duas pregas, a gente vai posicionar aqui esse cos aqui, desse jeito aqui. Onde nós pegamos a medida do meio, tá? Se você preferir ainda, você pode pegar aqui, ó, a frente com a traseira, ó. Dividir meio a meio, achar o lateral. Essa lateral, vamos pôr nessa lateral, nessa costura lateral aqui, ó. Não tem muito segredo. Não é tão difícil de fazer. Qualquer uma faz, até as iniciantes, tá? E agora eu vou achar, ó, de novo, costura da frente com costura das costas. E vou achar a outra lateral, do outro lado. Não esquece que tem que tá o elástico dentro e juntar essas duas pontinhas aqui, tá? Então, eu juntei esses dois aqui, achei essa lateral, ó. Certo? Aí, você vem na costura da lateral e põe lateral com lateral. Vamos colocar o trofinete aqui. O que que vai acontecer aqui agora, ó? Como o cos é bem menor e ele é elástico, você vai começar pregando aqui das costas. Põe lá o seu pezinho calcador lá e dá um retrocesso pra começar a costura. Você vai esticar essa parte até a outra, estica o cos pra dar o tamanho da sua calça. E passa uma costura de lá até aqui. Para de novo a agulha, arruma o seu trabalho e vai fazer isso do outro lado. Estica e prega aqui. E assim você vai fazer até terminar o cos todinho. Depois que passar a costura na reta, vai dar o seu acabamento. E aí Tchau, tchau. A nossa calça faroel. Eu achei muito fácil de fazer. Vocês também vão conseguir fazer com facilidade. E acho que ela vai ficar uma gracinha no corpo do meu netinho. Olha aqui pra vocês verem. Eu coloquei aqui a minha etiqueta. A minha etiqueta é da nossa parceira da LGTS. Se você não tem etiqueta ainda, você entra em contato com eles. Os dados deles estão na descrição do nosso vídeo. E eles vão ter o prazer de atender, tá? Então, aqui fica a preguinha pra dar um voluminho a mais aqui. Porque é uma bombacha, né? E olha como ficou. Eu consigo sentir o cos. Ele tá bem firme. Não vai ficar aquela coisa relaxada, entendeu? Depois que lavar, não vai perder a necessidade, tá? Aqui pelo lado direito, como ficou a nossa peça. Tá? É uma calça comprida. Dá pra fazer curto? Dá. Vocês cortam o menor e faz ele mais curtinho, tá? Aqui ficou a costura da traseira, tá vendo? Aqui minha etiquetinha de apresentação. Onde eu vou colocar o meu tag pra venda. No caso, isso aqui não é venda. É pro meu netinho, né? É muito fácil de fazer. Eu adorei fazer ela. Muito fácil, tá? Aproveitem. O molde vai de dois a seis anos. Aproveitem aí. E façam pra vocês venderem. Façam pros amigos. Façam pros seus filhos. Pros netinhos. Tá? E vamos ganhar um dinheirinho também com essa peça. É... Eu vou deixar pra vocês... Eu vou colocar o meu netinho. Vestindo o meu netinho. E vou mostrar uma foto pra vocês. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aproveitem bem. Tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto